Neste vídeo, você vai aprender a fazer um wheelie, também conhecido como empinar a bicicleta ou chamar no grau. O wheelie é uma técnica em que você levanta a roda da frente enquanto pedala com a roda traseira, útil para subir alguns trechos de trilha. As duas etapas básicas são levantar a roda dianteira e pedalar com a roda traseira. Etapa 1. Levante um pouco o selim em relação ao normal. Deixe na marcha leve da bicicleta. Pedale e curve-se para frente a ponto de quase tocar o guidão com o peito. Seu pé dominante deve estar sobre o pedal quase totalmente levantado. Assim, você pode pedalar para frente. Jogue um pouco mais o corpo para frente e imediatamente jogue-o totalmente para trás de uma vez só. Se o seu pedal estiver girando muito rápido, será mais difícil para você manter o equilíbrio enquanto estiver empinado. Evite puxar o guidão em direção ao peito. Etapa 2. Pedale e curve-se para frente. Enquanto você pedala, mantenha seu peso atrás e controlando o guidão. O timing da manobra é muito importante. Você pode afastar ou aproximar os joelhos para manter o equilíbrio. Caso a roda da frente caia, pedale mais rápido. Você também pode distribuir seu peso para trás para te ajudar a levantar a roda dianteira. Se você sentir que sua bike está se inclinando muito, use o freio suavemente. Isso vai te ajudar a abaixar um pouco a roda da frente. Se você perder o controle e estiver prestes a cair para trás, pulhe do selim e caia de pé. Se você estiver caindo para o lado, use o guidão e mude o seu peso para o lado oposto. Não aperte os freios bruscamente ao cair, porque isso pode te jogar para frente. Pratique esta técnica até que você tenha uma boa noção de equilíbrio. Não deixe de ver nosso vídeo sobre manual, outra técnica de mountain biking. Bom passeio! Bom passeio!